Me prioridade é sua, só quando eu tô na rua Sempre que ela me vê com outra novinha sua O processo dela é lento, mas se falar de sexo não tem mistério Tá pensando que eu tô sofrendo, chorando só de paixão? Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade tenho da Marconi, de você não Saudade eu tenho da dezessete, querida, de você não Tá pensando que eu tô sofrendo, chorando só de paixão? Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade tenho da Marconi, de você não Saudade eu tenho da dezessete, querida, de você não Olha aquela moreninha jogando esse rabetão Olha aquela ruivinha jogando aquele rabetão Caralho aí, Marconi, Jogando a pietão, oi xeretão Xeretão, vai caralho e vai Jogando a pietão, oi xeretão Xeretão, vai caralho e vai Vai porra Jogando a pietão, oi xeretão E que manda ela A prioridade é sua, só quando eu tô na rua Sempre que ela me vê com outra, novinha sua O processo dela é lento, mas se falar de sexo Não tem mistério Tá pensando que eu tô sofrendo, chorando só de paixão? Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade tenho da Marconi, de você não Saudade eu tenho da dezessete, querida, de você não Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Saudade eu tenho do doze, de você não Saudade eu tenho da Marconi, de você não Saudade eu tenho da dezessete, querida, de você não Olha aquela moreninha jogando esse rabetão Olha aquela ruivinha jogando aquele rabetão Caralho aí, moreninha Jogando o rabetão, oi xeretão Xeretão, vai caralho e vai Jogando o rabetão, oi xeretão Xeretão, vai caralho e vai Vai porra Jogando o rabetão Jogando o rabetão Jogando o rabetão Jogando o rabetão Icimantelou Be, be, be.